O que eu costumo falar sempre é que a gaita é diatônica, porque isso aí vocês já devem saber, mas só para frisar, nas sete notas básicas dela, nas sete notas naturais dela, você teoricamente consegue tocar usando cada nota como tonalidade. Então você tem o Dó maior, aí começa Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, eu estou falando assim, careta, sem o 7, sem aquela coisa toda. Sol maior, Lá menor, Si menor, Si é um pouco mais complicado, um pouco não, bastante. Si menor, aí começa tudo de novo. Então com uma gaita só, mesmo sem a técnica do cromatismo, você consegue tocar em sete tonalidades. É uma questão de empenho, não é uma coisa usual, entendeu? Mas por exemplo, o básico dela, eu sempre falava isso com o pessoal, o básico dela é você saber tocar no tom, no caso na segunda posição, Sol, natural dela, e minimamente ir lá menor. Você sabendo esses dois, já começa a abrir a sua mente. Aí aos poucos você vai pegar a escala de Fá, aos poucos você vai pegar a escala de Ré menor, que é outra praia boa pra caramba pra tocar com a Ré menor. Deixa eu tentar agora fazer um blues aí, mas não, que eu não quero nem brincar, se eu vou tocar o blues, que eu quero estar vendo o Sol de novo, de repente, ou o Tom, se você se joga. Pode ser só, porque aí tem a gaita de dó também, né? É. Faz, faz, faz um, mais, como é que parece? Mais rápido? É mais rápido que um, é, Chuffle, Lá? Chuffle. 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 O que é isso? 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 O que é isso?